Gente, tem que estar respeitando essa Rapunzel, amor, olha. Mudei as tranças, gente. Tô bem, agora tá fazendo o sábio, hein, ó. E só sabe pros bônus aqui, entendeu? Oi, meus amores, olha, gente, mudei de visual. Tá, querida? Botei no cu, querido, olha. No cu, tá, amor? Tem que respeitar esse cabelo. No cu, ó. Fala, ó, pá, pá, pá. De manhã toda tatuada, olha aí. Sou mesmo. Mulher, uma perna, uma perna inteira, também tá aqui, tá mais chato que tudo. Oi, amor da minha vida, eu não mostrei que você tava aqui. Eu não mostrei você, amor da minha vida. Rapaz, pergunte se ele pega alguma prejeita pra você. Como é? Eu amo o pessoal de nós dois. De que? Nosso romance? É, mas o povo já está. Como é, manhã? Como é, 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 como é. Ele foi pra igreja, porque eu comei só comida, ou por causa de Carla? Eita, eu pensei que era comer Carla. Eu pensei que o povo ia perguntar isso, mas enfim. O romance é nosso, gente, é eu e ele, né, Carla? E ele, não, é eu e ele, né, amor? Vamos ver se nossa lasanha, né, vida? Que lasanha. Ele quer o que, JN, um lounge? Ele quer um lounge, gente, aqui não tem lounge, não, JN. Aqui, no máximo, uma mesa de ferro separada pra gente. O homem da rifa, viu, gente? Fechar 15 rifa num dia. E eu falei pra vocês que não colocava essas tranças, não foi? Eu sou vagabona, gente. Eu não tenho vergonha na minha cara. Entendeu? Eu sou palhaça. Coloquei de novo. Agora a primeira puxada aqui, um boy atrás das tranças, vai meu couro cabeludo e minha cabeça junto. Eu tenho certeza que, bicho, eu não tenho vergonha, não. Eu tava apertadona esses dias, vocês viram, não foi? Eu já coloquei de novo, gostou dessas. Mas... Ai, que saudade, uma mensalha de vocês, gente. Sumi esses dois dias. Tava precisando, mas tava a mensalha de vocês. Meu direct não parava um minuto, meu amor. Era vagabonda, pulta, safada. Sem o que fazer, eu riquei. Olha minhas unhas também, coloquei em unhas, gente. Que tonto! Eu tô muito, garota! Mas e aí, vocês gostaram dessa cor, gente? Nem perguntei a vocês, vocês sabem o que eu sempre pergunto. Gostaram do tamanho. Me digam aí, gostaram da minha unha. Tudo foi minha prima Samiris que fez. Tá, querida? Tô aqui esperando o seu boa noite. Que eu dei boa noite e você não me respondeu. Tá? Que má educação é essa? Cadê meu boa noite, meus amores? Dá um salário de mim? Então... No cu, querida. Ah, quando eu vou chegar no grupo hoje, porque a coisa é limitada, eu sou famosa. Eu falo logo aí, você sabe o que você tá falando? É. Oxe, famosa de quê, amor? Pergunto logo assim. Do nada! Diz que no restaurante a entrada é limitada, então. Eu pergunto logo o que ele tá falando. No cu, tá, querida. Diz que no restaurante a entrada é limitada, então.